Olá, boa noite! 12 de junho, dia mais romântico do ano. Mas como andam aí as relações? Qual o conceito de amor? Vem permeando os namoros, os casamentos? Hoje nós vamos discutir como os relacionamentos desenvolvem as pessoas e as novas formas de se relacionar. Paquerar, ficar, namorar, noivar, casar. Será que essa linha está conseguindo se manter ao longo dos anos? Em 2022 foram registrados 970 mil casamentos, número apenas 4% maior que em 2021. Entre 2015 e 2019, a média era de 1 milhão e 76 mil registros. De acordo com o Censo Demográfico, também publicado pelo IBGE, o Brasil tem 81 milhões de solteiros e solteiras. 63 milhões de pessoas estão em casadas. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a Ana Paula Fischer, ela é psicanalista e psicóloga, e o Leonardo Azevedo, ele é psicanalista e professor. Boa noite pra vocês, boa noite, Leonardo. Boa noite, Ana. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Opinião Minas. Hoje 12 de junho. Clima de romance aqui no programa também. A gente quer saber de vocês se essa linha aí de conhecer, ficar, flertar e depois namora, fica novo, casa, isso vem se mantendo aí ao longo dos tempos ou se relacionamentos eles vêm mudando, essa configuração também. Começar com você, Ana. Bom, o amor é um assunto que nos permeia o tempo todo no consultório e acredito que ele faça parte de uma busca humana, sim. A tendência é que as pessoas sempre procurem as formas de amar nessa maneira singular também. Cada um se encaixa aí na paquera, no casamento, na configuração que lhe é conveniente, né? E pra você, Leonardo, você acha que essa configuração vem mudando aí, cada vez mais singular as formas de amar, de relacionar? Sim, com certeza. Pensar assim em termos das transformações, né? Na cultura. A cultura vai sempre se transformando ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo do tempo. E é parte importante disso as transformações no modo de se relacionar, no modo de amar, né? E vamos pensar no estágio atual, né? Se a gente pensar em termos do estágio atual do desenvolvimento da cultura, sim, não é da mesma forma, né? Que antes a sua fala trazia-se muito interessante, né? De ficar, de conhecer, de namorar, de casar, bom, talvez isso tenha sido um tempo. Hoje não, mas assim... Talvez não seja mais. É verdade. Talvez não seja mais. E vocês acham que muito foi mudando os relacionamentos com o tempo também, por conta da internet, as possibilidades de conhecer as pessoas, a forma de conhecer as pessoas foi mudando também? Você acredita, Leonardo? Talvez a gente possa pensar a internet e talvez outros fatores que contribuíram pra isso. A internet, sim, né? Mas talvez a própria mudança naquilo que eu vou chamar de valores. Em psicanálise a gente chama de ideais. Naquilo que são os ideais, os valores que de alguma forma conduziram, regularam a vida humana num certo tempo. E que a partir do século XXI se transformaram. Já não são mais os mesmos valores que no século XX, os mesmos ideais que no século XX. A internet, ela é um dos fatores importantes, mas não é o único. Certamente ela facilitou por um certo lado, mas certamente também por outro lado ela trouxe outros embrólios, outros problemas pra vida amorosa, não é? É verdade. Por exemplo, pensando assim, muito rapidamente, né? É algo... Tá aí, né? Na vida amorosa, as traições, né? Ninguém pegava o seu celular antes pra ver com quem você tava falando, né? E agora as pessoas invadem, né? Você pode pegar o celular do seu parceiro, ver que tem lá uma mensagem, você fala assim, o que é isso aqui? Mais ou menos assim, então... Foi esse questionamento. É, mudou, né? Mudou. Mas, tanto pra um aspecto muito legal, muito bom, porque aproxima as pessoas, né? Mas também pra outros aspectos nem tão bons. Sim. E, olha só, a gente escuta, não sei se vocês já escutaram essas frases, assim, no grupo de amigos, falando o tanto que é difícil se relacionar, ah, é muito difícil se relacionar com o outro, é muito difícil ficar casada, é muito difícil namorar. Eu queria saber de vocês, sob a ótica aí da psicanálise, o que que os relacionamentos eles representam na nossa vida? Eles nos ajudam, por exemplo, a evoluir enquanto pessoa mesmo, se tornar uma pessoa melhor, nessa... lidar de frente com o outro, com as dificuldades do outro, com o passado do outro, as crenças do outro, Ana? Eu acredito que o amor, ele escancara a falta e as diferenças. Então, quando a gente está em uma relação, a gente realmente vai dar de cara com essa incompletude. Esse parceiro, ele vai vir com a própria bagagem dele e vai nos apresentar os defeitos, a um modo de pensar que é mais dele, né? Assim. Então, o amor, ele é um desafio. A gente tem esse ideal de que nessa completude, né, tudo se resolve, um complementa o outro, e de fato, é uma parceria, mas ela também é desafiadora, né? E eu acredito que essa mudança também do contemporâneo é um outro obstáculo que se interpõe aí nessas relações, por estarem em relações mais fluidas, assim. Eu acredito que esse é um grande ponto que as pessoas, inclusive, trazem para um trabalho de análise. Que nesse mundo onde as relações são, inclusive, até mercantis, como que eu vou achar alguém que queira uma relação duradoura? Será que isso faz parte dessa época? É o amor líquido de Balma? É o amor líquido de Balma, exatamente. E aí, quando a gente pensa nessa evolução da gente, lidando com essas diferenças do outro, a gente traz muito para os relacionamentos também, nosso passado, não é mesmo? Como a gente aprendeu a lidar com a família, com o amor. Como que isso vem, a gente vem atualizando esse nosso passado, os nossos relacionamentos, Leonardo? Essa é uma ideia que é muito, vamos colocar assim, transmitida, né? Mas é preciso indagá-la. É uma ideia que é transmitida, assim, que é uma certa visão que se tem da psicanálise, né? De que as coisas estão lá no passado, né? E que agora está assim porque estão lá no passado, assim, assim. E não é bem assim. Não tem um reflexo agora? Não, não é bem assim. Se foi, foi num tempo de uma certa elaboração, num certo momento de elaboração de Freud, né? Porque traz, assim, uma ideia, uma visão linear, né? E a subjetividade humana não é linear, né? Então, daquilo que a Paula estava dizendo, né? Nós podemos pensar em termos da constituição do sujeito. Como que cada sujeito se constitui? Esse é o ponto mais importante, me parece. Porque é como cada sujeito se constitui, cada subjetividade é única. Né? Cada sujeito recolhe algo da experiência, né? E aquilo é singular, aquilo é único. O modo como cada sujeito se constitui é singular. Então, se você considerar isso, da singularidade de cada sujeito, e pensar, né, que ali vai haver um encontro amoroso, são duas singularidades, são dois sujeitos singulares, são dois sujeitos únicos. Né? Como é que um relacionamento pode durar a vida toda, né? É possível que dure? Até que ponto que esse eterno também é interessante? Né? Não há como saber de antemão, não. Né? Não há como planejar um relacionamento pra ele durar a vida inteira. Não há como você ter expectativa, desejo, né? Talvez, né? Mas até onde ele vai, né? Vinícius foi muito feliz que seja eterno enquanto dure, né? Até onde ele vai, é impossível de saber. Porque são dois sujeitos. Então, talvez, a gente possa pensar, esses dois sujeitos singulares, né? O que é que os aproximou? O que é que fez acasalar? O que é que fez permanecer juntos? Né? É algo dos dois. É algo que provavelmente nós não saberemos. Por isso, não tem uma fórmula. E existe essa compatibilidade, né? Da arte do encontro mesmo. Exatamente. Que não garante que as pessoas não possam se desencontrar em algum momento. Durante esse processo do relacionamento. Enquanto algo ali estiver sendo alimentado. É uma identificação que se faz ali de algum modo. Exato. Nessa configuração. E que a tentativa provavelmente é de manter, mas que nem sempre isso funciona. Talvez aí, né? Esse encontro, né? Pensar que é um encontro e pensar que é um encontro de dois sujeitos singulares, é ao mesmo tempo algo que está junto e separado. Porque quando se tenta fazer um relacionamento, em um modo geral, a coisa não vai bem. Porque é impossível fazer um. De dois, fazer um. Então, ao mesmo tempo, aqui não é nenhuma receita de amor, não. Mas é pelo que a gente escuta e pelo que a gente trabalha, né? O vício da profissão. Sempre que se tenta fazer um, geralmente não vai bem. Porque é impossível de dois fazer um. Então, ao mesmo tempo, em um relacionamento, assim eu entendo. Há a dimensão da união e da separação. Os dois caminham juntos. Porque é preciso manter a singularidade. É preciso manter a individualidade estando com o outro. É preciso ter... Isso não significa dizer liberdade para fazer o que quer, não. Não se trata disso. É possível e é preciso. É preciso que cada um construa a própria vida. E estejam juntos nisso. Mesmo dentro de um relacionamento, cada um... O relacionamento é isso. Para o meu entendimento. É quando as duas partes constroem a própria vida. Sim. Porque se não é assim, alguém vai adoecer. Ou se anular, que é algo também que é muito recorrente no amor. Exato. É tentar fazer... O se anular é exatamente tentar fazer um. É tentar tentar muito a vida do outro e esquecer de quem é, na verdade, seria isso? Exatamente. E não só, mas essa vontade mesmo. Às vezes até o impulso narcísico de transformar o outro em algo que é seu. Isso. A forma como você age, a expectativa que você quer que seja suprida. Sim. Até que ponto que você é sadio? O outro está aí para isso também. Aí nós temos tantas patologias das paixões. Sim. Pois é. A Ana falou com a gente sobre essa questão do questionamento que se é feito dentro dos consultórios, por exemplo, das análises. As pessoas, quando elas chegam nesse ponto de levar o amor para ser debatido com o profissional mesmo, que pode orientar, ajudar. O que elas buscam? Elas estão buscando o quê? Uma coragem para um término? Uma restauração? O que elas buscam, de fato? Estávamos até falando disso agora, ali mais cedo, que as pessoas realmente trazem muito os dilemas amorosos. E em todas as configurações. O amor romântico é um dos amores que falamos numa análise. O amor romântico é aquele idealizado, só para a gente contextualizar o nosso telespectador, é aquele que a gente vê na revista, no jornal, que a gente cresceu ouvindo as princesas, é isso que é o amor romântico, uma idealização do amor? Eu diria que esse é o amor romantizado. O amor romântico é essa parceria que cai no campo do Eros, desse desejo erótico, desse desejo que existe, por exemplo, o amor fraternal, que é o amor entre família, entre os familiares, que é diferente do amor para com o amigo. E existem amores até às coisas, ao trabalho, aos bens. Sim. Então, esse amor que cai nesse cunho mais do Eros, ele é um assunto muito debatido, talvez também por essa romantização. Porque a gente assiste um filme com aquele amor que abre mão de tudo, sofre por tudo para conquistar o amado. Esses livros que nos levam a acreditar nessa coisa muito idealizada, que não é isso. Eu acho que a análise é um lugar que as pessoas vão se haver com a própria forma de amar. Então, não é nem buscar uma reconstrução, um rompimento? É para se construir, na verdade? Talvez seja para repensar o que concebe desse amor. Qual que é a forma que eu amo? O que eu quero nessa configuração que eu busco? Existe algo a ser feito na configuração que eu tenho? Ou, nesse momento, ela não está sendo sadia? Eu acredito que seja um campo, inclusive, de repensar mesmo. Um modo de amar. Acho que, inclusive, trata muito sobre essa singularidade. Porque eu aprendi uma maneira de amar, e, inclusive, das minhas próprias vivências amorosas, eu tirei alguma coisa. É nessa linha, Leonardo, você... Me permita só uma... Porque seus ouvintes certamente não são psicanalistas. É. Então, me permita apenas uma... Talvez um esclarecimento. Para a psicanálise, o sujeito não é... A pessoa, o indivíduo, o sujeito não é o sujeito da consciência, não é o sujeito da razão. A psicanálise trata a subjetividade como dividida. Ela é cindida entre a consciência e o inconsciente. O inconsciente, que objete tanta discussão desde Freud, né, menino? Que é... E é isso, o inconsciente é o efeito de uma operação, disso que eu falei, da constituição do sujeito, que funda o inconsciente, e que nós tratamos o inconsciente, esse sujeito do qual nós falamos, onde ele existe, de fato, verdadeiramente, é no inconsciente. Do qual não sabemos. Do qual não sabemos o que está lá. Porque é efeito de uma certa operação que manda para o esquecimento. Vamos colocar assim para ficar num termo mais acessível. E que nós não queremos saber disso. Mas é isso que nos determina. Ele é o nosso material numa análise. Sem que nós saibamos. Isso, sem que nós saibamos. Então, quando alguém vai numa análise, não é que ele vai em busca de um reparo, não é que ele vai em busca de poder refazer uma relação. De um modo geral, ele vai falar. Como nos ensinou Freud, o lugar da análise é o lugar da associação livre, é o lugar da fala, do falar. Lacan vai dizer o blá, blá, blá. Ele vai falar. E não importa, para nós, não importa o que o sujeito fale, do que quer que ele fale, ele está falando dele. Então, aprendemos com Freud, então, que a atenção flutuante, com a atenção flutuante, nós podemos escutar isso, que está nesse plano, do qual não sabemos. Que é o do sujeito. Do que o sujeito não sabe. Que é o inconsciente. Sim. E ali ele consegue acessá-lo mais? Ele vem. Ele vem. Vem pela fala. Vem a partir daquilo que o sujeito fala. Por isso o Freud orienta. É uma associação livre, um falar. Não importa. Não importa do que ele falar. E, às vezes, o desejo de descobrir alguma coisa desse repertório que ele apresenta. Isso. Ao mesmo tempo, ele traz também as suas queixas. Dentre elas, as queixas amorosas. São, de fato, muito comuns. Elas são o que mais predominam? Daqui a pouco nós vamos responder essa questão. Não temos dúvida. É mesmo. A gente quer falar também das novas formas de relacionar, das possibilidades dos relacionamentos. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre essas questões. Agamia. Será que você conhece aí esse termo? Já ouviu falar nesse termo? Depois do intervalo, a gente explica mais sobre essa forma de se relacionar. A gente volta já. 12 de junho, dia dos namorados. Estamos aqui na Opinião Minas de hoje discutindo sobre os relacionamentos. Aqui com a gente, a Ana Paula Fischer. Ela é psicanalista e psicóloga. E o Leonardo Azevedo, ele é psicanalista e professor. Vocês encerraram o primeiro bloco falando sobre amor, o tema mais levado, discutido dentro dos consultórios. Por que que essa área da vida, a gente tem várias, né? A carreira, a família, enfim, várias áreas da vida. Por que que essa é tão levada, é tão discutida dentro dos consultórios? Difícil, né? Uma pergunta difícil essa, mas... Mas isso é um dado preciso. Papo de análise, com certeza... Sim, com certeza. O amor predomina e prevalece. A vida amorosa, sim. A vida amorosa é um tema, né? Corrente, né? Eu talvez possa pensar, assim, no primeiro, né? Assim, de pronto. Não há garantia. Não há como se preparar pra ela, né? Pra vida amorosa. Ela tem um outro estatuto. É diferente, por exemplo, como você disse, a vida profissional, a vida familiar, né? Na vida profissional, você se prepara, né? Você estuda, você faz uma escolha. Aquela escolha, você tem mais ou menos uma certa orientação, né? Escolheu ser jornalista. Então, você tem a direção. O que é que eu preciso fazer, né? Você tem alguns parâmetros. A vida amorosa não tem parâmetro nenhum. Rigorosamente falando, você não tem parâmetro nenhum, né? Não dá pra estudar, pra encontrar um namorado, uma namorada. Não dá pra se preparar. Esse encontro, ele é absolutamente fortuito, né? Você encontra alguém que você conhece e ali começa alguma coisa, de repente, eu tenho um casamento que se dura uma vida inteira, né? Ou então, é alguma coisa casual, né? Então, a vida amorosa, ela não tem parâmetro pra você dizer assim, né? Eu vou fazer isso e aí eu vou conseguir uma namorada. Não tem isso. Eu vou ser assim, porque aí eu vou conseguir um namorado. Por favor, eu vou me vestir de tal modo. Não dá. Não tem. E essa é uma curiosidade que instiga o sujeito a ir buscar alguma resposta também. Exato. Que é difícil de se dar também, né? É difícil. Inclusive, nós não temos essa receita. Que não tem. Gostaríamos de ter, mas não temos também. E aí, sem parâmetro, como o Leonardo tá falando, também são os tipos de relacionamento hoje. Ana, a gente tem várias possibilidades de se relacionar, não é mesmo? Eu acredito que até mais nomenclaturas aos amores, que antes elas não existiam, né? Assim, existe essa possibilidade do poliamor, de questionar a forma como se ama, até mesmo na monogamia, de entender qual é, o que que esse outro me fornece e tá bacana, o que que não dá pra ser satisfeito. Qual que é a minha forma de amar? Qual que é a configuração que eu encontrei que foi mais ou menos parecida com o que eu busco? Essa gama de possibilidades, ela permite que o sujeito se localize melhor com o seu próprio desejo também. É a singularidade que você começou a falar, né? É a singularidade. A gente tem um monte de nome, né? Poliamor e vários outros. A gente tem um termo, descobri até muito recente, Leonardo, agamia. O que que é essa? É uma forma de relacionar? O que que é essa agamia? É mais uma tentativa. Uma das? Uma das... Assim como o poliamor e os outros, não é? O poliamor... Uma outra coisa interessante, assim, do poliamor, em relação a isso, assim, é como que hoje em dia as pessoas estão também abrindo os relacionamentos. Esse é um outro fenômeno interessante, se pensar. Sim. Né? Que as pessoas estão abrindo relacionamento. É um relacionamento, né? Um namoro e tal, mas que um pode ter lá uma aventura amorosa, o outro também pode ter outra... E sabe, e conversam sobre isso. Esse é um outro ponto interessante. Ou até mesmo... Flexibilizando a forma que se ama na monogamia. Isso. Porque antes tinha também o enrijecimento. Isso. Essa questão, inclusive, do controle, do ciúme, que às vezes era comum, mas não cabia ali. Exato. Agora, especificamente em relação à agamia, ela é um novo modelo, né? Que tem algumas peculiaridades, de que é diferente do solteiro. Acho que a grande questão da agamia é essa. Como é que ela se diferencia do solteiro? Porque é algo muito perto, muito próximo. Mas o solteiro não. O solteiro está livre. Vamos colocar assim. O solteiro não tem... Compromisso com ninguém. Nada. Ele está livre. E ele está aberto a ter. Claro. A agamia é uma partícula negativa. Dizer assim. Então, é a não-gamia. Não juntar. Não haver o acasalamento. Vamos colocar assim. Não é o solteiro? Exato. Mas não é o solteiro. Por quê? Porque o solteiro, ele está disposto a amar. Ele está disposto no sentido assim. Ele está aberto. Ele se coloca nesse campo do desejo. Ser desejado e desejar. Perfeito. Está indo no campo do desejo. Na agamia também. Só que com algumas regras. E aí a coisa fica interessante. São oito regras. Eu não me lembro de cor aqui. As oito. Mas as duas primeiras eu me lembro. Que são a abolição do amor. Então, o que faz uma pessoa estar com a outra. Não é pela via das paixões. Aí nós precisamos interrogar. Se é possível anular. Em absoluto. Isso. E o relacionamento, ele não é conduzido pelas emoções. Mas pela razão. Pela razão lógica. Pelo pensamento racional. Pela razão lógica. Esse é um outro ponto também bastante interessante. É uma proposição que no meu entendimento é impossível de ser alcançada. As duas. Você pode, por exemplo, me parece que lá também tem uma lá em relação à família. Não formar a família e também não ter filhos. Bom, aí é possível. Isso dá para fazer. A gente pode casar e não precisa querer ter filho. Isso é uma escolha, inclusive, que muitas pessoas hoje repensam. Muitos casais fazem, com certeza. Agora, quando você diz assim, que vai abolir o amor, eu me interrogaria. Eu acho que aí é impossível. Repensaria. Que você consiga conduzir tudo pela via da razão lógica é um ideal. É uma... Agora, nada mais é do que me parece mais uma tentativa de tentar fazer um. Sim. Agora, que satisfação que está aí, talvez seja questão. O que se satisfaz aí, talvez seja questão. E até que ponto que esse humano é tão controlado assim... A ponto de fazer até essas regras, não é mesmo? Para mim, é mais um modelo que tende ao fracasso, exatamente por isso. Bom, gente, a gente está aí no último minutinho do programa. Vocês já disseram para a gente que não tem respostas para os relacionamentos, né? E isso é muito bom. É, e não tem essas respostas. Mas existe alguma orientação. A Ana, o Leonardo, teria alguma orientação para a gente ter relacionamentos melhores, lidar melhor com as pessoas? Tem alguma orientação? Sei que não tem resposta, mas orientação tem. Qual orientação você teria, Ana? Eu acredito que seja se questionar o que é que você quer do amor. É. É um ponto interessante, assim, de se haver com o seu desejo, de entender qual é a sua busca, mas também estar aberta ao encontro. Com o diferente, com o que você tem de si. Sim. E... Cada sujeito traz aquilo que é a sua subjetividade para o relacionamento. Por isso, é impossível dizer assim, faça isso, faça aquilo. Porque cada sujeito vai trazer aquilo que é seu, aquilo que é próprio para o relacionamento. E vai saber o que tem aí. Nós estamos falando do inconsciente. Vai saber o que está aí em termos de satisfação. Em termos de realização de satisfação. É impossível dar uma orientação. Definitivamente não tem respostas para o relacionamento, para o amor dar certo. E que bom as paixões. É, é viver. Vão se renovar as perguntas, as delícias. E se confrontar com esses questionamentos todos. O que podemos fazer aí, talvez, é apostar. Quem sabe vai dar certo. É verdade. É isso mesmo. É verdade. Ana, obrigada pela participação com a gente, Leonardo. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para vocês. Um ótimo dia dos namorados. Obrigada você também pela companhia. Um ótimo dia dos namorados para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.